O que você falou aqui antes é a pura realidade. Para começar, histórias da tia Lúcia. Ele deu muito trabalho, ele foi muito elevado mesmo. Ele era um churrasco comigo, enquanto eu fui buscar um pratinho, eu estava de olho nele, ele entrou no Aranfapá, ele ficou desfamentado. Eu morri e eu fiquei apasorada, acabei o churrasco, fiquei nervosa. Não podia piscar o olho. Porque num baile de carnaval, quem ia com ele era eu. Quem me envolveu tinha paciência. Eu ficava no meio de salão, cadê o Serginho, vestido de rimê na época, aquele vestido que eles eram super heróis, né? Eu ficava atrás dele, cadê o Serginho? Minha suminha, enquanto eu piscava o olho. Então você tinha que ficar assim, ligada nele, você não podia piscar. Olha aí, não podia piscar, agora!